Vem da pra quem dá seu coração, sei que todo mundo quer você Vem da pra quem dá seu coração, sei que todo mundo quer você Quem matou você, foi esse corpo de mulher Se por acaso eu me enrolhei, eu prometo de fazer Tudo que você quiser, eu tenho Garota, não veja a dor Carota, não veja a dor Vem da pra quem dá seu coração Vem da pra quem dá seu coração, sei que todo mundo quer você